Olá pessoal, bem-vindos ao canal Joga Comigo. Hoje nós temos uma dica de cereais. Vou provar o Nougut Beats, com uma forma de travesseiros de cereais crocantes recheados do Edeka, um mercado bem comum na Alemanha. Aqui vocês podem ver que parece que tem bastante chocolate dentro. Ele parece bem recheado. E nós estamos provando um produto mais barato, para ver se eles também são bons. Vamos provar alguns outros cereais diferentes, que não sejam sempre os mesmos que você já está acostumado. Então, aqui nós podemos ver os cereais. Vamos abrir. E aqui nós podemos ver bem o cereal. Eu acho bem difícil que a imagem que tem na embalagem seja realista. O recheio parece bem líquido. E eu quero ver como é que é o recheio realmente. Vamos pegar alguns. Aqui vocês podem ver o formato dele. O formato é bem parecido com o da embalagem. E agora a gente vai ver se é assim no meio também. Vamos cortar este aqui no meio. Uma faca. E nós já podemos ver que o recheio não é líquido. Aqui vocês podem ver como ele é no meio. Mas tem chocolate, então não é ruim. Deixem-me provar. Hum. Ah, ok. Eu preciso me corrigir. O recheio tem a consistência de Nutella. É um pouquinho líquido. Muito bom. Bem saboroso. É, eu gosto muito de chocolate. E dá pra sentir bem o sabor. Hum. Agora eu quero provar com leite. Vamos ver novamente. Um pouco de leite com alguns cereais. Eu quero ver se ainda consigo sentir o sabor de chocolate. E ver se o leite fica chocolatado. Vamos mexer um pouquinho. Mais um pouco. E vamos provar. Hum. Ótimo. Com o leite, o chocolate fica bem mais gostoso. Então, eu definitivamente recomendo esse produto. Muito bom. O chocolate é bem saboroso. Eu definitivamente gostei. Pessoal, muito obrigada por participarem hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se quiserem ver mais vídeos assim, se inscrevam no nosso canal. Me deem um curtir, compartilhem o vídeo com os seus amigos. E divirtam-se. E me deem um curtir. E com edificio. E me deem provar.